Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ivone, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, também ativa o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso quarto vídeo da nossa série Como Cultivar Tomates em Vaso. A série está maravilhosa, a gente vai deixar os vídeos que a gente já fez no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo, dá uma conferida lá. No vídeo de hoje você vai aprender como fazer a poda dos tomateiros e também a gente vai passar uma dica para vocês maravilhosa de um fungicida para vocês utilizarem nos tomateiros. Então, bora lá para o vídeo. Pessoal, olha só como está lindão esse pé de tomate. Olha o caule dele, dá para ver que está super saudável. Está vendo aqui que o tutoramento está aqui embaixo? Aqui em cima, aí vocês vão fazendo um de vocês também, tá? Amarra outra cordinha aqui. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. A poda é o seguinte, a gente vai vir aqui e cortar todos esses galhos. Para quem não sabe, quando você retirar esses galhos assim, dá para você enraizá-los deixando na água, tá? Aí vocês trocam a água a cada dois dias e logo que cria raiz, dá para fazer uma nova muda de tomate aqui excelente, tá? Isso aqui eu vou reservar para isso. Pessoal, olha só. Aí vocês vão contando de baixo para cima e retirando todos os galhos. Eu também gosto de retirar as folhas, porque as folhas velhas, elas costumam ficar feias e algumas pegam fungo e vai passando para as outras. Então, eu retiro elas também. Os galhos grudados na folhinha, por que a gente retira esses galhos? Porque quando a planta absorve aqui os nutrientes, ele sobe e vai distribuindo para vários galhos. Se eu tivesse deixado esse galho aqui, os nutrientes iam para ele. Ele ia produzir alguma coisa? Sim, pode ser que ele ia produzir. Só que se eu deixar só duas guias, ó, essa daqui, ó, que é uma abaixo do caixinho, do primeiro caixo, tá? Você deixa, tá? Não tira. Daqui para cima você pode deixar, tá vendo? Se eu deixar só essas duas guias, os nutrientes vão subir e vão depositar toda a sua energia, toda a sua força aqui para esses caixinhos aqui, para essa nova guia também que vai nos dar caixos. E a gente vai ter uma produção de tomate aqui maior e a gente vai ter uma produção de tomates mais grandes, mais bonitos e mais saudáveis. Então, essas folhas aqui também a gente vai cortar, ó. Eu vou deixar só um gominho aqui para segurar a fitinha que está aqui do fitilho. Ó, prontinho. Assim que vai ficar os nossos pés de tomate. Aqui, pessoal, nós vamos fazer esse processo em mais um tomateiro. Ó, os galhinhos, ó. Gente, olha só, os brotos, vamos cortar todos. Ó, vem cá, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse pequenininho aqui, ó, dá para retirar com a unha mesmo, tá? Não vamos deixar ele, não. Deixa eu tirar com a tesoura. Porque ele suga bastante a energia também da planta. Esse aqui também, ó. Vamos retirar. É, chegando aqui, gente, ó. Olha só. Chegando aqui, ó. Tem o caixinho. Embaixo do caixinho, eles soltam uma guia. Essa guia aqui a gente não destaca, tá? Nós vamos ter que deixar ela, que ela vai produzir mais tomate também. Eu vou fazer esse processo aqui em todos os nossos tomateiros. Vocês vão acompanhando aí, para ver como que vai ficar depois. Não esquece, tá? Se você quiser deixar os galhinhos, ó, dá para fazer novas mudas de tomate. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esses galhos aqui. A gente vai fazer um vídeo ensinando todo o passo a passo. Como transformá-los em novas mudas de tomate. Então fique atento aí no nosso canal. Olha só a quantidade de folhas que a gente retirou. Eu juntei aqui para vocês verem. E olha só a diferença do pé de tomate. Vocês sempre deixam. Depois do galinho. Depois do caixinho de tomate. Que vai nascer. Está nascendo aqui. Deixa a primeira guia de baixo. Vai nascer novas flores ali. E o resto vocês podem tirar. A gente já fez a nossa poda. Agora a gente vai fazer a nossa aplicação. Olha para vocês verem como está o tempo. Já está sem sol. Então é ideal para a gente fazer a aplicação do nosso fungicida. Que é a base de água e água oxigenada. Vamos lá. Vou aplicar em todos os nossos tomateiros. Molha bem as folhas. Frente. E também no verso. Porque aqui atrás costuma ter muito bichinho. Muito fungo. Começar aqui atrás da folha. Às vezes a gente olha aqui para o cima e fala. Está bonito. Mas atrás já está infestado. Então é uma dica para vocês ficarem de olho nisso também. Vamos lá pessoal. Para fazer o preparo aqui. Para deixar ela prontinha para a gente utilizar nas nossas plantas. Nós vamos utilizar água oxigenada. Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. É no volume da água oxigenada. Não pode ser mais do que 10 volumes. Então água oxigenada volume 10. Nós vamos utilizar também água. Nós vamos precisar também aqui do auxílio do nosso borrifador. Pessoal vamos lá. Você vai utilizar 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10. Para 1 litro de água. Como aqui eu tenho 1 litro e meio de água. Eu vou utilizar 6 colheres de sopa de água oxigenada volume 10. Não esqueça que o volume tem que ser 10. Se você ultrapassar isso vai matar as suas plantas. Já abri aqui o lacre. Eu vou retirar um pouco dessa água aqui. Para me fazer a diluição aqui nesse copinho. Eu vou colocar 6 colheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mexer bastante, tá gente? Vai ficar bem homogêneo aqui. Vou voltar com ela para cá. Para diluir o restante da água. Não esqueça pessoal. Não vai colocar aí água oxigenada volume 20. Porque depois vocês vão matar as plantas. Porque o volume 20 para a gente já é forte. Imagina para as plantas que é bem mais sensível, né? Vou colocar a mão aqui mesmo e vou sacudir. Só para misturar. Para ficar tudo igual aqui. Para quando a gente borrifar nas plantas. Ficar tudo igual. Agora aqui eu vou colocar no borrifador. Estou sem o funil aqui. Mas eu consigo colocar. Pronto, certinho gente. Mas utiliza o funil aí, tá gente? É porque hoje eu esqueci o meu em casa. Quando vocês forem fazer a aplicação. Não esquece de fazer essa aplicação. Sempre no finalzinho da tarde. Quando não tiver mais sol. E é isso pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Hoje você aprendeu a como fazer a poda. E também o fungicida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai ensinar vocês uma super adubação top. Para frutificação, para floração e frutificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Beijo gente. Até o próximo vídeo.